Hoje 15 de novembro, um feriado que aparentemente precisa estar parado, essa é a rua João Teodoro, essa é a rua Tears, já é como tá, a João Teodoro movimentada agora, 6h40, mais e menos, já é como tá a rua Tears. Aonde as vistas alcançam, cheio de gente, a rua Tirna tem um Chape Tupan, Chape Valtier, Chape Caindé, Chape Tirce, Pajé, é isso aí, 15 de novembro, feriado, terça-feira, hoje, agora tá devagar, mas daqui a pouco isso aqui vai bombar. Hoje tá bem transitado e hoje não será diferente. Aqui é o Shopping Neumau, isso é uma calçada do Shopping Total. E é isso aí, muita gente. E aí E aí Obrigado.